Hey there! Titiuca aqui de novo para mais um vídeo. Lembrando que esse vídeo é o início do nosso 100 Word Challenge, o nosso desafio de 100 palavras em 14 dias. E começamos hoje com as nossas 8 primeiras palavras. São 8 palavras em cada vídeo. E aí eu vou te ensinar a montar técnicas de memorizar essas 8 words. Cada dia ou ao longo do challenge eu vou ensinando uma técnica nova para vocês. So, let's go! Our first word, nossa primeira palavra é the verb call. Call. Repeat. Call. É isso aí mesmo. Vou dar alguns exemplos, talvez vocês entendam pelo contexto. I need to call my mom. It's her birthday. I need to call my mom. It's her birthday. Então, call tem essa ideia de ligar. Call também pode ser. The teacher calls the students' attention all the time. De novo. The teacher calls the students' attention all the time. Call attention. Call attention. Chamar a atenção. Então, geralmente se usa call mais um substantivo. Tente e coloca call to, call for. Não tem preposição nenhuma logo depois de call. Então, call substantivo. Call my mother. Call attention. Word number two. Nossa palavra número dois é look. 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 Que é a mesma coisa que o verbo see. Look and see are equals. Look. Geralmente vem acompanhado de at. Look at that dog. Look at that dog. It's big. Olhe para look at. Sempre vem acompanhado de look at. Ou simplesmente look. Veja. Look também pode virar uma palavra nova quando você combina com a preposition for. Look for. I'm looking for my cell phone. I don't know where is my cell phone. I'm looking for it. Oh, it's there. Just a moment. It's here. Look for. I'm looking for my cell phone. Que é a mesma coisa que search. Search on Google. Procurar. Our next word. Nossa próxima palavra é meet. Meet. Example. I always meet my friends at the shopping mall after this class. I always meet my friends, meet my friends, meet my friends after class. O que é meet? Encontrar. Conhecer. Nesse caso é encontrar. Eu sempre encontro os meus amigos no shopping depois da aula. I always meet my friends at the shopping mall after class. Então, call, look, look at, look for, meet. Até aqui já foram four words. Quatro palavras. Call, look, look for, meet. Depois nós temos there is e there are. Quanto ao uso de there is e there are, tem um vídeo aqui no canal ou lá no Instagram tem um vídeo sobre there is e there are, que muitos confundem there is e there are com have. Have é ter de posse. There is e there are é ter no sentido de haver existir. For example, here on the table there is a cell phone, there is a digital clock, there is a computer, there is a microphone right here. There is a camera, there is, no sentido de ter a ver. When, when é a nossa next word. When é muito utilizado. When, when. Example. When I was a little kid, I ran very fast. When I was a little kid, I ran very fast. When, quando. Pronunciation. When, you know? When. When, when. When I was a child. Então vamos lá. Call, look, look for, meet, when, there is or there are. Se tem dúvida de there is e there are, só assistir o videozinho no YouTube ou no Instagram. Já falei. Aqui já foram seis. Like. Like. Deixa o seu like aí. Todo mundo sabe o que é like. Mas, nem todo mundo sabe que like também pode ser uma gíria. O que nós utilizamos muito aqui, tipo, esse tipo, é o like. Example. I don't care very much for TVs. Like. I don't see any fun about watching TV. Like. Tipo. Tá? Então, like, tipo, seria essa slang, essa gíria. Like também podemos usar to make comparisons. Pra fazer, pra fazer comparações. Comparações que não são reais. For example. Larissa. My wife swims like a fish. She swims very well. Larissa swims like a fish. Então, like, como? Nada como um peixe. Fazer comparações que não existem. Não são reais. Lembrando, então. Call, look, look for, meet, when, there is, there are, like. E por último. The last but not the least. Por último, mas não menos importante. As. As nós usamos with professions. Geralmente usamos com profissões. For example. Se confunde muito com like. For example. I work as a teacher. My wife, Larissa, works as a vet. Veterinary. I work as a teacher and she works as a vet. As you can see, my house is beautiful. Como vocês podem ver, minha casa é bonita. As you can see, my house is beautiful. Então, as também pode ser usado numa expression. As you can see, as I was saying, como eu estava dizendo. Alright? Então, vamos lá. Temos. Call, look, look for, meet, there is, there are, when, like, as. Como é que eu faço para estudar todas essas palavras? Simples. Eu sempre recomendo, no início de todo o curso, os alunos comprarem um caderninho pequenininho e anotar toda a palavra nova que aparece. E, geralmente, colocar com um sinônimo. Ou seja, uma palavra parecida in English. No Portuguese. Assim como eu fiz aqui, look equals see. Viram? Encontrem um sinônimo parecido. Além disso, você pode escrever examples. Pode escrever vários exemplos. Mas quando são mais de uma palavra, eu peço para que vocês formem uma, formem um parágrafo. Bem simples, bem tranquilo. I'll give you an example. Vou te dar um exemplo. I always meet my friends at the shopping mall after this class. But when I am late, when I am late, I call them. There is an ice cream shop going to the mall. I like to stop and buy some ice cream for me. I also like to look at the ducks swimming in the lake. As I'm late, when I get there, quando eu chego lá, I have to look for my friends. Viram? Usei todas as palavras de hoje, as oito palavras dentro de um parágrafo. E aí você repete esse parágrafo, você escreve ele, repete em voz alta. Grava você falando, veja essa pronúncia que é legal. Coloca lá no Google, pronunciation. Vai pronunciar para você. Quanto mais vezes você rever essas palavras, mais o seu cérebro vai entender que aquilo é importante e vai memorizar. Alright? Então essas foram as nossas primeiras oito words. Amanhã tem mais oito e assim por diante. Até os próximos quatorze dias. Alright? Thank you very much. See you soon. Bye-bye.